E sempre explica, não, fica tranquilo, sempre explica para o cliente a diferença de posse e propriedade, deixa muito claro isso, as pessoas confundem muito, né, a posse, eu tenho escritura pública, eu sou dono, não, escritura pública você não é dono de nada, você só é dono quando tem um nome no cartório de imóveis, não há certidão de propriedade, se você não tem isso, você é posseiro, mesmo que você tenha uma escritura pública, um contrato de gaveta, propriedade é um documento só, meu nome lá no cartório de imóveis, não há certidão de propriedade, matrícula, o resto é posse, o resto é o seu posseiro, o uso capião, ele entra como uma exceção para regularizar isso e para proteger o seu cliente, entendeu? Explica sempre isso, viu? Essa parte, assim, eu percorri bastante com eles, porque eles venderam um imóvel recentemente, muito gerando, né, e lá já tinha o registro no cartório de imóveis, tinha o número de matrícula, e agora é uma situação diferente, então eles já estão mais ou menos por dentro, né, dessa etapa aí. Doutor, eu vou dar um acelerado, porque eu não vou conseguir esclarecer tudo, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui.